De onde veio Veio a saudade Veio nas ondas do mar Da ilha de capo verde Veio na luz do luar De herança trouxe a tristeza Desejos de navegar Trouxe a lira portuguesa E as belezas de além mar Veio no barco do tempo Veio na luz do luar Brinca nos braços do vento A noite vem me embalar Menina de pés descalços Seu canto me faz chorar No compasso de seus passos No movimento do mar Se navegar é preciso Não é preciso chegar A vida tem seus motivos Mais desvios que o mar Naquela estrela mais alta Longe de todo lugar Sua voz nunca se apaga Sempre vem nos recordar Se navegar é preciso Se navegar é preciso Não é preciso chegar Não é preciso chegar A vida tem seus motivos Mais desvios que o mar Naquela estrela mais alta Longe de todo lugar Sua voz nunca se apaga Sempre vem nos recordar Sua voz nunca se apaga Sempre vem nos recordar Sua voz nunca se apaga Sempre vem nos recordar Legenda Adriana Zanotto